Vamos fazer uma homenagem aos nossos fundadores, Rufino, Paulo e Caetano. Eu não tenho a misagem a ninguém, sou volume do pensar, sou volume do pensar. Eu não tenho a misagem a ninguém, caso velho hoje eu sou, caso velho hoje eu sou, fico sem quem. Desde minha mocidade, pois seu bem, tradição que me tocou, justamente com o passado. Por que se quiser eu sou, caso velho hoje eu sou, caso velho hoje eu sou, fico sem quem. Desde minha mocidade, pois seu bem, tradição que me tocou, justamente com o passado. Por que se quiser eu sou, eu serei teolô, serei teolô, você é a minha, aia, a vida feliz. Vem longe pra ti, iremos voltar Mas tem duas coisas que podem me sentir E tua comida me perguntará, meu tempo será Para eu te vencer, te responderei As sombras da terra, meu bem, não me casar Erei tchau, erei tchau, erei tchau, e será minha, aia A vida feliz vem longe pra ti, iremos voltar Mas tem duas coisas que podem me sentir E tua comida me perguntará, meu tempo será Para eu te vencer, te responderei As sombras da terra, meu bem, não me casar Para eu te vencer, te responderei As sombras da terra, meu bem, não me casar Mas que tá cheio, que tá cheio É, mas cheio de formato A casa do chocolate, hoje vai ter uma garota Prepara a partida e casa da casa Que a boia tá em pesada E o pacote fica, vamos Fora a gente, não me casar Sozinha, não me casar Para fechar a rotula Desse nego, bebeu, não Chocolate, sua vida me ouve E uma regra, minha cebola E um queijo, só beijão A você, ah, uma peça do sol Ouvir cantar, o roxo de sol Cantar, o hino renovou Toma no pago, traduzido pra sua mão A você, ah, uma peça do sol Ouvir cantar, o roxo de sol Toma no pago, traduzido pra sua mão Era eu, Manu, casquinha No domingo de manhã Quando chegou ao voial Toma no pago, toma no pago Toma no pago, toma no pago Toma no pago, toma no pago É porque eu quis cruzar Com prazer e arruinar A você, ah, uma peça do sol Ouvir cantar, o roxo de sol Cantar, o hino renovou Toma no pago, traduzido pra sua mão Toma no pago, traduzido pra sua mão Toma no pago, traduzido pra sua mão Ele estava contra você Bom, acaba aqui